FNAP Soft, eu sei que é o nome ainda fantasia, como você colocou, mas é uma iniciativa de fomento ao software. Qual é o objetivo? Bem, nessa revolução tecnológica que o mundo está experimentando, as TICs, especialmente a TI, são o suporte dessa revolução. E nós temos que ver qual é o papel do nosso país, do Brasil, em todo esse contexto. Ou seja, nós queremos ser participantes, geradores de tecnologia, principalmente no que diz respeito à TI. Então, a FNAP, que tem financiado, ao longo de seus 51 anos, fortemente, o setor de TI, o desenvolvimento de produtos de TI, ela agora vai financiar aquelas empresas que demandam TI. Porque, com isso, a FNAP completa o ciclo da inovação. Quer dizer, financia toda a parte de desenvolvimento e agora financia a demanda. Com isso, nós acreditamos que podemos incrementar fortemente o uso de empresas brasileiras de tecnologia da informação, facilitando o seu acesso à venda de seus produtos, de seus serviços, às empresas brasileiras que precisam se modernizar em relação a essa tecnologia. Você está dizendo o seguinte, o financiamento é para quem vai comprar o software feito no Brasil? Não, não exatamente. O financiamento é feito para quem vai comprar produtos de software e serviços de software. O software não é obrigado que ele seja, o produto em si, nós vamos exigir que tenha um componente de tecnologia nacional e nós vamos avaliar como certificá-lo. O serviço não. O serviço pode ser implementação de qualquer tipo de software, seja estrangeiro, seja brasileiro. O requisito é que a empresa implementadora seja de tecnologia nacional, seja de domínio de tecnologia nacional. Isso é que é importante. Obviamente, as taxas de juros, talvez, nós estamos analisando, sejam diferenciadas entre a implementação de um produto desenvolvido no Brasil ou de um produto desenvolvido lá fora. Mas os dois serão aquenhoados com uma taxa bastante atrativa para vender os seus projetos. Por que software e serviços? Olha, hoje, aliás, o que está se chamando aí software as a service, o software está virando quase uma venda de serviço. Então, nós identificamos que numa venda, num negócio, num contrato de implementação de software numa empresa, normalmente o serviço é cinco vezes o valor do produto. Então, o serviço é parte importante da tecnologia. Uma empresa, quando compra um produto, ela precisa implementar, ela precisa capacitar, treinar a sua equipe e desenvolver software também nessa implementação. Então, isso é um atrativo bastante grande para as empresas nacionais, porque elas ficam conhecidas, ficam clientes das grandes empresas que demandam software. Então, o serviço, eu diria que é fundamental. Essa linha fica disponível ainda em 2018? É o que nós esperamos. Fica disponível ainda no próximo, nesse mês ou no mês que vem, alguma coisa assim. Nós estamos trabalhando com bastante afinco. Esse projeto é uma parceria do MCTIC, da Secretaria de Políticas Digitais, com a FINEP. É muito importante dizer que eu estive com o secretário Tiago e ele apoiou o projeto com entusiasmo, participou dele, deu ideias. Então, eu acho que vai dar certo. Quando você fala no FINEP Soft, a ideia é a seguinte, qualquer porte de empresa vai poder pedir esse financiamento, vai poder pedir essa linha? Sim. Obviamente, a FINEP em si, os escritórios da FINEP, operam com projetos de grande porte, normalmente em torno de acima de 10 milhões de reais. Mas nós temos uma capilaridade muito grande com as nossas agências locais, agências no Brasil inteiro, através de um programa que nós chamamos de Nova Crede, em que aí sim, empresas de pequeno porte podem, inclusive as garantias dessas agências são mais leves do que as garantias requisitadas pela FINEP. Então, projetos menores, de 1 milhão, 500 mil reais, a gente não sabe ainda qual é o patamar mínimo. Nós estamos, no projeto de telecom, por exemplo, é de 500 mil reais. Nós estamos incentivando que as empresas que precisam de financiamento se dirijam às nossas agências através do Nova Crede.